Olá galera, tudo bem com vocês? Que bom! Convido vocês hoje domingo, né? Que horas são, será? Que horas são? Ah, ela vai vir lá pra gente. Não tem problema, sabe por quê? 10 por 7. 10 por 7? Ótimo, estou aqui na casa do Lélio, da Hebe, é exatamente, quem está gravando pra mim é a minha Nutelinha. Ó, vamos lá. Acesse a nossa fanpage, www.facebook.com.br The One English Learning Center. Quer correr a prêmios nas suas matrículas? Então, vá ao FENAP. FENAP 2016, agora em Pederneiras, 25, 26, 27, 28 e 29 de maio. Não perca, estaremos com um super distante de lá. Patrocínio da Claro e da Jafra, ok? Então, conto com todos vocês. Qualidade de informação, matrículas, inglês e espanhol, 100% só aqui na The One English Learning Center.